E aí velho, como é que, como é que o soldador na Joy trabalha aqui ó, na Comates, ó a situação disso aqui ó, ó a situação disso aqui velho, ó a situação, a situação com o soldador trabalha no negócio disso aqui ó, ó como é que tá isso aqui ó, cabo dentro de lama, tá tudo lameado, extensão dentro d'água e os caras tudo trabalhando aqui ó, uma empresa de um poste desse, reformando isso aqui ó, olha.